Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando, estou aqui né pessoal, para quem está acompanhando o canal aí no momento, agora que está rolando mais o State no canal, quem não sabe aí o canal que começou aí para a gente estar trazendo Ark né pessoal, era o meu carro-chefe aí né, era trazer Ark no canal né, e algumas pessoas estavam pedindo aí para eu estar voltando com o Ark né, que estavam com saudades da série de Ark e tudo mais, e eu vou estar tentando aí novamente trazer de volta a Ark né, Ark me dá muito trabalho aí para estar gravando, ainda mais que eu jogo em servidor oficial né pessoal, então me dá muito trabalho né. Eu estou aqui né pessoal, vocês podem ver que eu morri ali e tal, porque eu estava olhando aqui nos mapas para achar um mapa tá, que eu achasse um canto para construir, e aí eu quero gravar na ilha tá pessoal, eu não quero fazer, não vai ser uma série assim que nem a minha, minhas duas últimas, Ark, Valgueiro, Ark e Tecente, eu nem sei como é que vai ser o nome da série ainda tá, mas vai ser Ark né, sobrevivência aí no PVE tá bom, só que eu não vou botar um mapa específico, o principal aqui para mim vai ser a ilha, é o primeiro mapa que teve no Ark né, a ilha, eu jogo desde o pré-lançamento aí do jogo né, então a ilha para mim é um dos mapas que eu mais gosto, então eu vou trazer aí como base principal aqui na ilha, e a gente vai ir para outros mapas, para estar buscando os outros dinos dos outros mapas que não tem aqui né, tipo dragão que não tem aqui, grifo que não tem aqui né, está dando só mais ou menos, é algumas, alguns assim dos que tem, tem muito mais outros né, tem os dinos do deserto que a gente pode estar pegando também né, tem os dos Cristal Isles, Isles agora lá também, o novo mapa, que eu não achei tão bonito assim né pessoal, e é bom que a gente volta aqui para a ilha né, é uma coisa nostálgica do tempo aí que já se tem esse mapa né, eu já estou aqui com o personagem do jeito que eu gosto, eu não mudo muito né pessoal, já botei ali o nome ali, e a região que eu vou estar nascendo tá, que eu quero estar ali jogando, eu quero tentar trazer uma série que não vai ser tutorial pessoal, não é para ser uma série tutorial tá, quero tentar mostrar ali claro, eu domando os dinos e tal, mas não vou estar ensinando ninguém, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa quiser perguntar, e eu souber responder, eu não sou um jogador né, top, mas eu jogo há um tempo, tem um pessoal que joga que eu posso estar tirando dúvida com eles, né, e alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, só perguntar aí, que aí eu posso estar tentando responder né, até em vídeo mesmo, a gente pode estar tentando responder, então essa série aqui, com certeza eu vou fazer muita coisa em off, tá, então eu vou trazer aí sempre os vídeos, eu vou estar trazendo o que foi feito na base, o que a gente tem de novo na base né, de criação de dino, quando a gente começar a criar os dinos, certo, e a princípio eu quero tentar trazer uma vez por semana pessoal, uma vez por semana, tipo assim, no domingo, eu quero certo que tenha vídeo no domingo, tipo as 10 horas da manhã, é o dia que eu quero botar certo o ar aqui no canal, tá, se eu tiver conteúdo para botar mais do que um vídeo, esse mesmo aqui que eu estou gravando, não sei se ele vai ter saído no domingo, ou se ele vai sair na quarta, se eu tiver conteúdo sobrando para estar colocando, eu vou estar largando um vídeo na quarta-feira também, às 10 horas da manhã, tá, mas eu me comprometo com largar o vídeo no domingo, às 10 horas da manhã, então tá né, esse primeiro vídeo aqui, vamos lá, tentar ali já construir um barraquinhos, meio que se ajeitar né, estamos aqui no Sul 2, para quem conhece a ilha, sabe onde que é a Ilha das Pedras ali né, então é um localzinho bom, tem castor ali por perto né, qualquer coisa de jangada a gente consegue sair aqui, ir até a Ilha dos Herbívoros, que está pegando metal também, por enquanto que a gente não tem um bicho voador bom para isso né, sobrevivente atual, criar novo sobrevivente, isso aí, destruir sobrevivente anterior, com certeza, e vou começar do zero né pessoal, eu tenho sobrevivente da nossa outra série, que eu podia trazer para cá, ele nível cento e pouco já, com algumas coisas tech liberado, mas não né, vamos partir aqui para, isso aí, eu dei 4 minutos aqui de aviso aí no começo do vídeo, mas eu tinha que estar falando né, e vamos ver onde é que a gente vai nascer, se a gente já vai nascer mais ou menos onde eu quero, ou não, porque pode ser que a gente nasça ali onde eu quero pertinho, ou eu vou ter que dar aquela caminhada né, vamos ver, vai ser esse pau aqui que demora um tempão, pô nascemos praticamente onde eu quero mesmo tá pessoal, aqui assim ó, o pessoal está com um pilar aqui, aqui seria o ideal né, essa ilhazinha aí é top, mas cheio, mas o lugarzinho que eu vi ali do outro lado dessas pedras pessoal, até tem um laguinho ali para se ter a base aquática ali, é top, não sei como é que não tem pilar ali, tá espalhado, eu coloco pilar pessoal, mas mais ou menos só em volta da nossa base, para a gente não ter problema ali de não conseguir construir depois né, então tá, lá a gente só vai ter problema de madeira né, madeira a gente vai ter que vir até aqui buscar madeira e tal, mas pedra ali é o que não falta né, vamos lá, vamos começar aqui, servidor aí tá em evento né pessoal, tem dinos coloridos, servidor tá 2x né, então é uma boa época para eu estar começando aqui a série, tá, porque assim eu vou dar uma evoluída rápida aqui, até um nível 60, 70, a gente vai conseguir dar uma boa evoluída né, e até aqui para o começo também, para a gente pegar recursos, mas a gente já subiu um nível né, eu só vou pegar um pouquinho mais aqui de fibra, frutinha, olha, pegamos umas pedras, a gente já vai conseguir fazer uma picareta, um machado né, e eu quero ver se eu consigo trazer uns videozinhos, mais longo do que eu trazia tá, trazer uns videozinhos aí de, meia hora pelo menos né, vamos lá, vamos ver como é que eu vou estar conseguindo fazer né, como é que eu vou fazer os videos, eu tenho que tentar me preparar aqui, para eu tentar trazer gravando aí junto com alguém né, que seja com meu filho, ou com a minha esposa e tal, para ficar mais interativo né, acho que é mais dinâmico, estar gravando junto com alguém aí, para vocês estarem olhando, do que eu estar gravando sozinho, eu preciso de uma madeira só, para eu poder construir uma picareta, e a gente poder, aí ó, já peguei, beleza, e já poder parar de dar soco né, beleza, eu vou botar ali, já subimos dois níveis, eu por enquanto vou botar em peso né, peso, peso, beleza, já vamos liberar aqui ó, machado, aqui, a fogueira a gente já libera em seguida, tá, mas acho que isso aqui, isso aqui é importante, eu tenho ponto ainda, tenho, vamos gastar na fogueira então, beleza, agora eu preciso de um, machado, mas primeiro eu preciso, de, Silex, deixa eu vir aqui, pegar algumas, não é pedra que eu quero, ó, vem Silex, aí ó, show de bola, vamos pegar muito aí, para eu não encher o inventário né, não é a intenção, agora a gente está enchendo, o inventário de coisa né, aqui eu já consigo estar fazendo isso aqui, isso aqui, já protege a gente um pouco do frio também, beleza, show de bola, tá o machadinho aqui, já subimos mais um nível ó, vamos tentar botar aqui ó, aqui, e aqui né, show de bola, tem um shibizinho ali, para a gente estar colocando, aqueles passarinhos chatos ali ó, nem vou botar nome aqui agora, desse shib, só colocar ele, para estar andando com nós aí, que é o shib aí, do Genesis 2 né pessoal, o dino novo aí, que vai ter no Genesis 2, esse aqui ó, Noglin, acho que é assim o nome aí, que se fala tá, beleza, botar mais em peso, show de bola, aqui a gente já consegue, estar liberando isso aqui, certo, umas paredezinhas, show de bola, até vamos ver, antes de a gente ir para aquele lado de lá, se a gente já faz, umas fundações, tá, aqui para estar levando, umas, seis fundações, primeiro agora, se eu conseguir fazer um barraquinho aí, de, três por dois, por mim já está, ótimo por enquanto tá, a gente gasta mais fibra, e palha para a gente fazer ali, enquanto não libero de madeira, tem que ser né, beleza, deixa eu ver se eu já tenho fibra suficiente, ou se eu tenho que pegar mais fibra, temos né, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, aí a gente vai dar uma olhada lá, que aí em off, provavelmente depois se eu tiver liberado já, pilar de madeira, eu vou ter que botar ali um pouquinho ali, na minha área de base, tá, eu sou contra isso, de se estar espalhando, tá, é, pilar pelo mapa, mas para você, colocar em volta da sua base, tá, ou dentro da área da sua base, para você garantir seu local ali, de construção, isso sim né, mas o pessoal espalha, pilar, tá, é, pelo mapa inteiro, um lugar que eu digo para vocês aí, mapa tá, que eu sempre entrei assim, servidor que eu digo, é você entrar no, tem os NA, os EU né, os NA, os norte-americanos, EU é os europeus né, OC, Oceania né, esses Oceania pessoal, os OC, não sei pessoal, eles não tem costume tá, a maioria dos OC que você entrar, praticamente quase não tem, pilar pelo mapa, você pode olhar aqui ó, quase não tem pilar pelo mapa aí, espalhado né, então isso aí fica tranquilo aí, para você estar construindo, ou até na hora de fazer uma armadilha, para domar um dino né, aqui mesmo aí, em seguida, eu vou estar querendo aí, estar domando um castor aqui já, mesmo que eu vá domar na frutinha, e demore horas, porque vai estar me ajudando a pegar, madeira, acho que isso aqui está escuro demais, demais o vídeo agora hein, anoiteceu, para mim está escuro, para vocês então, deve estar, ruim demais, deixa eu ver aqui ó, eu consigo fazer tocha né, uma tocha, dentro da água ali, não vai dar para a gente estar usando, não precisava nem fazer duas né, só uma, e a gente consertava depois ela, mas agora foi, deixa eu só pegar aqui, mas dentro da água, provavelmente vai, é, beleza, deixa eu sair da água aqui, a gente pega a tocha novamente tá, e aí eu, consigo estar iluminando aí um pouco, uma tartaruga ali, isso aí tem que ver aqui no futuro, se os pilares ali, vão me deixar construir uma pontezinha aqui ó, para facilitar, a gente está atravessando com o dino né, tudo mais, agora eu consigo acender a tocha, para dar uma melhorada, para mim estava escuro, para vocês aí então no vídeo, devia estar, muito escuro né, não me lembro como é que eu estou com a gama aqui, se está baixa ou se está alta, depois eu vou dar uma olhada a isso, que se eu deixar a gama alta ali, aí não fica escuro no vídeo né, ó daqueles pavão, esses pavão aí, povo aí com os rex, passa trabalho para matar né, então tem que encostar nesse bicho, passar longe, pavão não né, os piru, os piru de natal né, estamos no evento de natal, então vocês podem ver aqui pessoal, pilar que por aqui não tem nada tá, eu por enquanto não vou falar servidor, depois eu até posso falar o servidor que eu estou, mas no momento se eu falar o servidor que eu estou aqui, conhecendo, a comunidade como é do arco aí né, se eu deixar sem pilar aqui na volta da minha base, é capaz de vir aqui gente, botar pilar, só para me atrapalhar, somente para isso, tá, é assim que é a comunidade aí no, no arco tá, sei que é chato falar isso, mas a comunidade do arco, ela é ruim assim mesmo, então não posso por enquanto estar falando, mas aqui ó pessoal, essa área aqui ó, e olha isso aí, e não tem pilar nenhum, ali dentro tá, aqui eu consigo tá, até botando uns pilar depois aqui, já para ninguém, construir aqui dentro, não me atrapalhar, tá bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui para o lado, o que que tem aqui, se a gente tem acesso ali pelo outro lado, por aqui, ó, que aqui é um lugarzinho bom, para se botar, uma casinha aqui, fazer a basezinha aqui né, olha aí, que top, essa não é muito plana, a gente não tem uma área muito plana aqui, mas, tranquilo, isso aqui a gente, olha aí, arco né pessoal, arco sendo arco, aí dando uns rollbackzinhos, a gente voltando lá para trás, beleza, a gente consegue entrar por aqui, consegue, show de bola, isso aqui eu posso estar usando toda essa área aqui ó, isso aqui primeiro eu teria que tirar isso aqui, deixa eu ver, isso aqui eu consigo tirar, se a gente conseguir fazer a casinha aqui, dois por três aqui, fazer a nossa, nosso barraquinho aqui, eu acho que ficaria da hora hein, por enquanto a gente faz dois por três, depois eu posso ir aumentando né, em off ou em vídeo, vocês me falam aí, o que vocês preferem tá, que eu esteja fazendo mais as coisas em off, que eu faça tudo mais em vídeo né, deixa eu só ver uma coisa aqui, ali é bem inclinado, aqui é bem inclinado, então eu tenho que botar bem aqui assim ó, aqui, aqui, não sei se vai caber a última ali não né, esse aqui é cenário ou não, ah dá para tirar, aí sim hein, se eu ficar pesado aqui, eu vou jogar pedra fora, tá, para a gente não ficar, ficar pesado tá, vocês me dizem o som aí, como ficou bom, se o som ambiente ficou alto demais, esse barulho aqui de eu estar farmando, se ficou alto demais tá, vocês me falem isso aí, que aí eu vou corrigindo tá, isso eu posso ir corrigindo para vocês, olha tem um baú aqui, arrancado tá, mas isso aí não me atrapalha de eu estar, construindo né, menos mal isso né, show de bola, beleza né, aqui ó, consegui fazer aqui, a gente consegue fazer a casinha aqui ó, show de bola, dá para a gente ter uma casinha aqui, ali essa é a entrada da base aquática, a gente só fechar por ali né, aqui a gente tem nossa base, por aqui dá para a gente estar construindo coisa também ó, além que a gente não precisa de tanto espaço né, para você ter tanto espaço assim, como é que eu tenho que ir lá farmar agora o resto das coisas, preciso de parede, preciso de tudo um pouco, o que eu preciso ali para estar construindo, tá, parede eu consigo fazer uma aqui, duas, três, beleza, aqui na mão eu consegui fazer essas, três paredes pelo menos, vamos ver se a gente deixa posicionado pelo menos esse, aqui por enquanto eu não tenho peso, se tivesse uns 300 de peso eu vou lá, faço tudo que eu preciso, e volto aqui né, é o que eu posso estar fazendo e depois estar dando uma melhorada em off tá, aqui em dois, três né, eu precisaria de mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, parede, batente de porta, é, umas dez paredes, batente de porta, asquininha, o telhado né, preciso de bastante coisa ainda, deixa eu só vim aqui, isso aqui joga fora, isso aqui joga fora por enquanto, esse metal eu vou jogar fora por enquanto tá, eu não preciso disso aí agora, as pedras eu não precisava ter jogado tudo ali agora né, frutinha aqui ó, vamos, comer um pouco ali que a fome tá, tá baixa, aí já diminui ali um pouquinho o peso né, eu tô precisando de palha ali pra eu poder construir mais né, madeira nem é tanto, é só palha mesmo, palha ou é fibra? é, palha mas fibra daqui a pouco tá acabando, então palha a gente consegue pegar aqui, fibra aqui também não tem né, além que fibra não pesa, se eu tivesse trazido de lá, vem que aqui eu vou conseguir fazer mais umas duas paredezinhas só, e deu né, se eu tivesse mais fibra, eu conseguiria tá fazendo aqui as coisas agora ó, uma, duas, três, quatro paredes, cinco, ah beleza, conseguimos fazer cinco paredes, vamos posicionar ali, show de bola, próximo vídeo vamos ver se a gente já doma dodô, vamos ver se a gente doma um parasauro né, e aí eu vou domando e vou dando uns cortes pra vocês tá, é o tempo ali que tiver domando né, claro não vou ficar o tempo todo ali que eu tô domando, eu derrubo, né, quando levantar já volto com o vídeo, a gente vai fazer mais alguma coisa né, e assim a gente vai, é por enquanto a gente vai botar aqui assim ó, aqui assim, preciso mais uma parede batente de porta, e o que vai me faltar mesmo agora é fibra mesmo, a gente vai ter que sair lá do outro lado, metalzinho, aqueles 15 metal ali, a gente consegue isso aí fácil depois né, então por enquanto vamos, vamos tranquilo, é muito mais fácil a gente ir pra aquele lado lá mesmo ó, até trazer mais fibra dessa vez, tá, e nos próximos vídeos aí se eu tiver, vou trazer uma alteração na base, algo do tipo, eu posso tá farmando em off, tá com os recursos ali e tal, e a gente fazer a alteração na base, só tá construindo com vocês né, passar aquilo ali pra madeira né, além de a gente tomar o parasauro, ou um dodô, né, que esses bichos a gente precisa ter pra gente ter ovo né, daqui a pouco a gente vai brincar aí de tá chocando, é, dodô, sei lá né, criar as coisas que PV que a gente tem que tá fazendo né, sei lá que muita gente não gosta de jogar PV, eu prefiro jogar PV do que PVP né, PVP pra quem tem tempo aí né, quem tem tempo de sobra joga PVP, tá, eu já joguei PVP muito aí, quando lançou o Ark né, quando eu troquei pro Xbox One, tá, foi para o, jogar Ark, eu tinha o Xbox 360, comprei o One, para jogar Ark, jogava aí de 12 a 13 horas, diariamente tá, para conseguir jogar PVP, e mesmo assim era, era difícil tá, mesmo assim era difícil, a gente jogava tranquilo, porque a gente tinha aliado aí, uma tribo que comandava o servidor né, então a gente conseguia jogar mais, mais tranquilo né, beleza, vamos aqui farmar aqui agora, isso aqui eu podia tá olhando pegar tá, vocês não tão enxergando, eu também não tô enxergando nada tá, dropezinho branco, aqui ó, vamos pegar isso aqui, isso aqui que a gente precisa de couro, para tá fazendo, isso aqui eu tenho ali, joga fora, e a luvinha ó, beleza, pelo menos a gente fez aqui toda, estamos com a roupa toda aqui agora ó, beleza, beleza né, para subir mais um nivelzinho, a minha saúde tá baixando, por causa do, frio, deixa eu botar em fortitude aqui um pouco, que isso já ajuda né, a gente tinha que liberar isso aqui também, porta, é, por enquanto é o que eu quero né, eu tenho que conseguir fazer a cama tá, depois, vamos ver se eu pegar um pouquinho de fibra aqui ó, depois a gente vai ter a foice aí, facilita a nossa vida, eu posso tá fazendo aí os, pegando Narcobel in off né, também, para quando a gente for domar os, um dinozinho a gente já tá aí no próximo vídeo, né, eu já quero domar um Parasauro aí no próximo vídeo, já para ele me ajudar um pouco no farm né pessoal, a gente upa peso nele, vai com ele atrás aí de nós aí, por enquanto né, ele seguindo a gente, para a gente botar madeira, pedra dentro nele né, ou até a gente vai fabricando as coisas, já colocando nele, e ele já ajuda um pouco aí né, no, peso em si, carregar, acho que se eu não me engano, eu preciso de umas três paredes só tá, para eu fechar o telhado, do jeito que eu quero ali agora, e depois a gente, melhora ela né, eu vejo como eu vou tá fazendo, então é mais um nivelzinho né, a gente vai tá legal quando a gente chegar no nível 30 tá, porque a gente já vai tá com as coisas de metal, ferramentas de metal, essas coisas, a gente vai tá um pouquinho tranquilo, lá que eu preciso é de palha, beleza, deixa eu só ver aqui ó, fibra, 200 e pouco só, mas por enquanto ali o peso tá no limite, mas eu vou botar em fortitude de novo, quando a gente conseguir uns 10 pontos ali em fortitude, a gente vai tá legal, nem vou liberar agora mais coisa ali, tá, deixa eu tirar a picareta da mão aqui, pegar um pouco mais de fibra, porque lá eu vi que eu consigo palha, um pouco né, pegar aqui a, tochinha na mão, deixa eu ver se eu cato fibra com ela na mão, não me lembro, tempinho que eu não jogo tá pessoal, esse tempo todo aí que eu tava, parado, eu não estava jogando no Ark, joguei uma vez que outra tá, aquela coisa sem ter compromisso, o Ark não me dá mais aquela vontade de jogar, mas pra gravar aqui, aí ele me dá uma vontade a mais aí, de estar jogando né, vamos só ver aqui, é palha, é consumir frutinha aqui, que aí já diminui ali ó, bom que a gente já tá agora, não tá com o cubinho de gelo né, é o cubinho de gelo ali, ó que a gente começa a tomar dano né, nossa vida até tá subindo ali agora, show de bola, deixa eu comer aqui um pouco mais, e já estamos com 56 narcóticos ali novamente, ó só vocês verem, isso aqui eu vou jogar fora por enquanto, não precisamos, isso aqui joga fora também, isso aqui não pesa nada, mas só pra não ficar enchendo o inventário né, parei de umas 3 que eu preciso, uma, duas, três, tá, isso aqui eu vou precisar de 2 de cada, mais ou menos, um, dois, um, dois, tá, um batente de porta, uma porta, isso aqui vai ficar faltando só o, plataforma, palha, só que essa aqui não é a, não é inclinada, eu tenho que liberar a inclinada ainda né, deixa eu ver onde é que é mesmo, é aqui, não, onde é que é os pontos mesmo, os engramas aqui, beleza, perdidinha tá, não, já tá liberado só, já é eu que não vi ali então, a diagonal tá aqui ó, fibra, a gente precisa de 10 pra cada, beleza, como é que tá nosso peso, é, tá no limite ali né, mas a gente precisa de palha só, acho que é isso aqui, a gente agora consegue tá fazendo, qualquer coisa era só eu ter pegado a tocha na mão também ali, que já, já saía né, mas vamos lá do outro lado, a gente termina ali o nosso barraquinho, básico né, próximo vídeo aí a gente vê aí, de tá fazendo fogueira já né, vamos começar aí a evoluir aos poucos, tá, é uma coisa sem acelerar muito, sem pressa tá, e espero aí que quem tava querendo aí, ar que de volta, que seja isso aí que vocês estavam, querendo tá, eu vou tentar trazer uma coisa, eu me divertindo, sem muito aquela coisa, compromisso, ensinar de tá fazendo a coisa certa, se eu tiver como tirar dúvidas de alguém, eu tiro tá, dino essas coisas tá pessoal, se eu tiver aí condição de eu pegar um Rex aí, comprar de alguém aí, ovo, essas coisas, conseguir de Rex bolado já, essas coisas, vou estar fazendo isso tá, claro vai ter dino aí que eu vou escolher, que eu quero fazer, a genética dele, tá, um dino que eu curto muito usar, trike, que eu não vejo aí o povo aí, quase ninguém fazendo genética, então eu vou querer fazer genética de, de a, de trike, então não adianta eu querer tá fazendo de muitos dinos, tá, vocês sabem que isso dá um trabalho, esse cara quer fazer uma genética mesmo, pra evoluir, pra o dino ficar top, tá, dá trabalho, então se eu for fazer aí de Rex, se eu for fazer de águia, se eu for fazer de trike, se eu for fazer de um monte de dino, vai dar, né, trabalho e bagunça também na base, né, então eu vou escolher um aí, pra eu estar fazendo, um ou dois, pra gente tá fazendo genética, pra ir brincando, né, sem pressa, a gente pode fazer genética de anquilo, que é uma coisa que eu fazia já antes, né, e aí parei, podemos estar fazendo aí do trike, de águia, que eu curto muito, né, geno que eu gosto de estar usando aí, pra estar farmando, é águia, né, a águia eu gosto muito aí, de fazer uma águia aí, ter peso bastante, e a gente tá, indo farmar metal com ela, né, uma águiazinha aí, com peso top, a gente farma aí, metal de boa, pô, e essa base aqui, no meio das pedras aqui, vai ficar muito legal isso aqui, isso aqui dá pra gente cercar essa área aqui, assim, tudo aqui, ó, pra gente ter dinos aqui, tá, fechar aquilo ali assim, aqui assim, fechar ali, pra gente ter os nossos dinos aqui, ó, pra gente fazer nossas genéticas aí, né, beleza, vamos chegar aqui, ó, acho que vai faltar uma parede aí, trouxe uma parede a mais, vou botar a porta no meio por enquanto, mas isso aí depois eu vou estar projetando, pra gente mudar, tá, ver como é que vai ficar a nossa casinha, como é que vai ficar aqui, pra gente ver, né, como é que faz as coisas, beleza, aí, ó, aqui, nós certinho, né, três que precisava mesmo, a claridade agora, beleza, tapamos o sol ali na frente, agora só isso aqui, ó, só as quininhas, subimos mais um nível, show de bola, pelo menos eu já vou ter onde deixar o nosso, nosso bonequinho aqui dentro, né, nosso sobrevivente aí já vai estar, protegido na casinha, de palha, é, né, mas aqui eu acho que não vai ter nada aí, tão hostil, por isso que esse local aqui de base, eu acho que vai ficar, top pra nós, hein, vamos botar a porta ali, já subimos mais um nível, né, beleza, olha aí, nossa portinha, agora só a gente fazer os telhados inclinados, que eu preciso, um, dois, três, quatro, e dois retos, né, um, dois, três, quatro, e um, dois, ó, o material todo a gente já tinha na mão, eu não cheguei a fazer lança ainda, né, mas aí no próximo vídeo aí a gente já faz lança, já vamos fazer uma fogueirinha, vamos matar uns bichos, né, e assim a gente vai evoluindo, olha aí, uma, duas, beleza, beleza, três, quatro, né, sim, show de bola, agora deixa eu só vir aqui, pegar isso aqui, e tá, colocando aqui, e aí a gente, consegue tá, fechando aqui já, deixa eu só vir aqui, colocar certinho, né, nem que não era assim que eu queria colocar, não sei se eu vou conseguir, colocar virado aqui, como eu quero, como é que não aparece, quase, não, só pega assim mesmo, show de bola, e show de bola, né, olha aí, é nosso primeiro, barraquinho, né, pessoal, quem se lembra das outras séries, como é que a gente começou com um barraquinho assim, e quando a gente parou, como é que a gente tava, né, na última série mesmo, a gente já estava com, estruturas techs na base, e tudo mais, né, deixa eu botar mais um fortitude aqui, a gente se protege já da chuva, tá travado o jogo, hein, tá travado o jogo, já vamos vir aqui, ó, entrar aqui, colocar mais um pontinho em fortitude, vamos tentar levar até uns 10 aqui, para a gente não sofrer aí com a temperatura, né, aqui a gente já consegue fazer pilão, para a gente fazer fósforo, fazer narcótico, né, isso aqui só no Gênesis, tá aprendendo, isso aqui na, tal, aqui a gente consegue estar liberando para fazer a cama, né, bandeira de panéis, a clava, panela, bolhadeira para a gente domar, parasauro, isso é muito importante, a gente só não liberou, flecha aí com narcótico, provavelmente em off, como eu vou estar jogando um pouco, talvez eu libere isso, para eu estar fazendo as flechas com narcótico, para a gente estar domando, parasauro aí com flecha já direto, né, em vez de com a, é, com estilingue, né, mas é isso aí, né pessoal, o vídeo hoje vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa aquele like, né pessoal, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, para estar me ajudando, se inscreva no canal se não é inscrito ainda, e até o próximo vídeo, Fui! Fui!